E aí, beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Essias, essa aqui é a Deborah Souza, minha filhinha, que tá aqui pra ajudar no review, né, Dedé? É. É, isso aí. Bom, é o seguinte, eu vou fazer o review dessa caixa hoje, vou falar pra você um pouquinho dessa caixa. Eu anotei algumas coisas aqui bem legal pra falar dela pra você e usei ela alguns desses dias aqui e tem algumas coisas pra falar e vamos ver o que você acha dela aí, tá? Eu achei ela bem interessante, não porque ela vem com esse ursinho, não, porque esse ursinho aqui é da Dedé. Segura aí, Dedé. Eu achei bem interessante ela justamente por causa das coisas que ela vem, né, dos melhores aqui que vem nela, que esse cabo aqui é o cabo do violão que tá ligado aqui, tá aqui no chão, tá? Eu gostei do design dela, achei o design dela bem legal, bonita, não é feia a caixa, tá? Eu achei legal também o lance do carrinho, ela tem esse carrinho aqui, ó, que ajuda bastante, auxilia na hora de carregar. Embora eu não goste de carregar assim porque trepida muito e tudo aquilo que trepida muito acaba quebrando o cabeamento, solda, essas coisas. Então, pra conservar a solda eu uso essa alça lateral dela aqui, ó. Ela tem uma alça que ela carrega como uma maleta, tá? Fica bem parecido com uma maleta. Eu achei bem legal, vou tentar fazer o máximo completo esse review pra você poder entender legal como é que funciona essa caixa Eco Power 1904, tá? O modelo 1904. Bom, o manual de instrução dela é bem pobre, não vem em português, só tem em inglês, não tem muita informação, não fala como carregar a bateria, não dá instruções de melhor uso dela, não fala nada. Basicamente, o painel dela é esse daí, talvez minha câmera tenha um pouquinho de dificuldade pra focar. Eu vou explicar pra você aqui sobre a caixinha. Essa daqui é a entrada de cartão de memória, aqui é o pendrive. Esse painelzinho aqui é onde você controla o rádio, onde você põe rádio pra tocar, FM, tá? Aqui é uma entrada auxiliar pra você colocar mais algum aparelho de som que você queira, que utilize aquele cabo de vídeo RCA, tá bom? Aqui então eu tenho esse botão aqui, que é prioridade de microfone. Toda vez que você estiver tocando MP3, dá pra você apertar esse botão aqui e toda vez que você fala no microfone, ele abaixa um pouco o som, tá? Bom, já liguei ela, tá? Tá ligada, dá pra você ver ali que apareceu aqui e agora ela começou a tocar, ela começou a tocar o MP3, tá? Ela tá tocando o MP3, eu vou ligar o microfone aqui pra gente fazer o... Bom, o microfone dela já tá ligado, se eu falar agora você já ouveu a minha voz, tá? Tá ouvindo a minha voz, beleza? Agora eu vou aumentar um pouquinho o som. Vou abaixar um pouco o microfone. Ei, som, 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 som. Ei, ah, espera um pouquinho daqui. Então aqui, ó, eu abaixei um pouco o som do microfone e agora eu vou apertar o botão Priority Microfone. Priority Microfone. Então toda vez que eu falo, a música baixa pra você escutar, tá bom? Aí, bem legal. Isso aqui é legal porque quando você quer fazer uma promoção, alguma coisa na rua, dá pra você usar a sua caixa pra fazer essa promoção aí e toda vez que você fala, as pessoas vão escutar você. Então é isso daí, tá? Você tá vendo a caixa, então, o painel traseiro dela, tá? É... Como você viu, é legal que dá pra você tocar a música. Tá tocando música, eu baixei o som aqui dela. Qual que é o lance desses botões dela aqui? Esse daqui é o ligue e desliga dela. Você pode colocar no meio, ele fica desligado. Pra baixo é a alimentação através da fonte e pra cima a alimentação através da bateria. O LED vermelho começa a acender quando a bateria tá descarregando. E o LED verde começa... Ele acende piscando bem rápido quando a bateria tá muito descarregada e você pluga ele no conector, né? No carregador. E aí o carregador vai começar a carregar a bateria. E quanto mais a bateria estiver carregada, mais vai demorar pra ele piscar. Então quando você coloca, ele pisca bem rápido, bem rápido. Aí depois ele vai piscando mais devagar, piscando mais devagar. Quando a bateria tá bem carregada, ele pisca, apaga. Aí fica um tempão. Pisca e apaga, aí você já vai saber que a bateria tá carregada. Pelo menos foi assim que eu... Pelo menos foi assim que eu consegui entender como é que funciona. Aqui a entrada de guitarra, né? No caso seria um violão, guitarra, o que você quiser ligar aqui. Eu uso com teclado ou com violão, tá? O que não dá pra você usar é com uma guitarra com pedaleira. Você põe uma pedaleira aqui com distorção, não sei o quê. Eu acredito que ela não vai aguentar. Ela não foi preparada pra isso. Essas duas entradas aqui é de microfone. Embora seja de microfone, eu uso com violino. Camarada que toca violino comigo, toca violino numa dessas entradas, tá? Esses botões aqui, ó, o volume. Esse aqui então, no caso, é o volume total da caixa. É o volume de todas as coisas. Esse daqui é o grave, esse aqui é o agudo. Esse daqui é o eco do microfone. Se você colocar eco, não vai pegar eco no violão. Só vai pegar nos microfones. Nesses dois aqui. E nos dois microfones sem fios que vem com ele. Eu falei no unboxing que cada antena dessa aqui é de um microfone. Errei, tá? Um é de microfone e o outro é de FMAM. Tá escrito aqui embaixo, tá? E aí você então tem o volume da guitarra, do instrumento que você tá ligando aqui. E aí você tem aqui embaixo o controle do microfone. Perdão, aqui a guitarra e aqui o microfone. Eu tenho dificuldade pra explicar pra você aqui justamente por um dos pontos fracos que eu vou falar dessa caixa pra você, tá bom? Então esse daqui é o painel dela. Eu vou tocar aqui com o violão pra você ver também a altura dela. A altura do som dela. Eu vou afastar um pouquinho a câmera pra você poder enxergar melhor, tá? Eu vou pegar uma guitarra pra ligar. Ao invés de usar o violão, eu vou usar a guitarra. Agora você vai ouvir o som da minha guitarra, tá? Olha, eu só mudei a chave aqui pra mudar a captação da guitarra e já ficou bem alto, né? Eu não posso fazer muito barulho porque já passou das 10. São 10h40 da noite. Mas eu vou terminar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Então, e aqui dá pra você sentir que o volume dela é bem alto já. Nem tô tocando alto nem nada. Mas já dá pra você ouvir que tá bem legal. Agora eu vou abaixar um pouquinho o som da guitarra aqui. Pra ficar legal o volume. Amor, monta pra mim o pedestal rápido. Então aqui eu já coloquei, olha, aqui tá o microfone sem fio dele. Dá a caixinha e a guitarra é um volume legal. Assim, sabe? O que você tá ouvindo, eu não tô podendo aumentar muito com as vizinhas, tá? Eu vou colocar agora no último volume pra gente sentir um pouco a diferença. Tá tocando o MP3, vou parar o MP3. Para o MP3. Ok, agora no microfone, deixa eu aumentar o microfone. E aí, a som tá bem alto o microfone. Agora um pouquinho mais de violão. Só liga pra voz, tá? A voz é de noite passada também, tem pior. Agora eu vou falar pra você sobre os pontos positivos, pontos fortes e pontos fracos dessa caixa. Eu separei aqui uma listinha rapidinho pra falar pra vocês. Como eu falei pra vocês, ela vem, ela tem uns comandos aí, é bem legal. Ela toca MP3, toca rádio, toca com bluetooth, tá? Vem com dois microfones sem fios, que são esses microfones bem legais. Dá pra ligar um instrumento e mais dois microfones, quer dizer, dois microfones complementares. Inclusive eu toco na rua com um camarada com violino, como eu falei pra vocês. Usando uma dessas entradas de microfone e fica bem legal. Ela funciona com fonte ou na bateria. E agora os pontos fortes dela, eu vou falar os pontos fortes. O preço. O preço dela eu achei muito legal. Porque embora custe aí no mercado mais ou menos em torno de mil reais, se você fosse comprar uma bateria, um sistema pra recarregar e uma caixinha aí que funcionasse com 12 volts, você já ia gastar muito mais. Se você fosse comprar um aparelhinho de MP3 pra ligar nessa caixinha, você já ia gastar um dinheirinho mais. Então ela junta várias coisas aqui numa só, que fica bem legal pra você trabalhar. O lance do pendrive pra mim, por exemplo, eu toco trompete. O legal é que quando eu sair na rua, eu posso levar uma base, coloco uma base no pendrive tocando, enquanto isso eu vou somando com o trompete. Fica bem legal. E o trompete nem precisa de microfonar, é pior, né? Melhor ainda que não precisa disso. E se eu quiser microfonar, ela ainda me dispõe um microfone sem fio pra isso, tá bom? Olha, a altura e a qualidade do som pra ambientes abertos. Eu não sei se você percebeu, mas ela tem um chiadinho de leve. Esse chiadinho de leve, cara, é perpétuo e aumenta mais quando você tá com a fonte dele na tomada. Então o ponto forte dela é que é muito bom pra você tocar em lugares abertos. Eu toquei na praça e dá pra você ouvir de longe, dá pra ouvir bem legal. Um amigo filmou assim de um pouco de longe e o som tava bem alto e bem nítido e bem limpo, né? Não fica rachando. Aquele negócio de caixa, putz, você põe no talo e ela começa a rachar. Não, essa daqui não racha. Ela vai que vai legal. O tempo de bateria dela, cara, eu achei muito louco o tempo de bateria. Porque assim, eu não testei quantas horas de autonomia direto, deixei ela tocando direto. Não fiz isso. Só que eu fui tocando, tipo, levava um dia, levava outro. Cara, eu toquei muitos dias. Apesar que eu não toco muito. A gente sai pra rua pra tocar, a gente toca em média uns 50 minutos só e desliga. Mas cara, eu toquei vários dias. Eu acho que eu passei de 8 horas de autonomia com essa caixa. Eu acho que ela dá mais do que 8 horas, tá? Mas isso aí vai muito do uso também, né? Do uso da frequência. Eu não sei te falar quanto seria, mas eu achei muito bom. Você carregar a caixa uma única vez e sair com ela 5, 6, 7, 8 vezes com ela pra rua é fantástico. Pra você não ter que ficar todo dia que vai sair, dá carga. Todo dia que vai sair, dá carga. Isso é ruim. Uma das coisas que eu achei muito louco foi as alças de transporte. Porque geralmente os cubos são desconfortáveis pra carregar. Ela não é desconfortável, é bem legal pra carregar. O controle individual do instrumento eu achei bem bacana. Ela tem um nobezinho aqui pra controlar só o violão, só o teclado que tá ligado aqui. Embora os microfones, né? Tenha um ponto fraco. Achei legal também o efeito de eco pro microfone. Muito bacana. Curti demais. E outros dois pontos muito fortes que eu achei legal nela é a questão de aceitar a pendrive e o SD card e o Bluetooth. Eu achei muito legal. Embora o Bluetooth, eu vou citar um ponto negativo também. E o legal também é que ela aceita a conexão com a bateria do carro. Então, vamos supor, você tá na rua, tá fazendo um showzinho lá perto do seu carro, na combosa, sei lá qualquer coisa e acabou a bateria. Você pode ligar na bateria do carro. Ela vem com um cabinho pra você ligar, fazer uma chupeta assim lá na bateria e funcionar, tá? Agora eu vou falar dos pontos fracos. Os pontos fracos é esses botões delas são muito baixos. Eles são um em cima do outro. Então, se você estiver tocando na rua e você quiser mexer em algum dos controles dela, é horrível, cara, porque você não sabe onde você vai mexer. Então, geralmente, eu tenho que levantar do banco que eu tô sentado tocando, eu tenho que ir lá atrás dela e olhar. Ou então, ela aceita aqui o encaixe pro tripé de PA. Então, você pode comprar um tripé de PA e colocar nela, né? Ela vai ficar um pouco mais alta. Mas, cara, é mais uma tralha pra você carregar na rua e a gente quer versatilidade. Então, eu achei que a altura dos botões é horrível. Eles podiam ter colocado o botão aqui em cima, né? Os comandos aqui em cima. Ou então, o comando mais em cima e na horizontal. Esses comandos na vertical acabaram com a caixa. Um dos pontos que eu achei horrível dela também foi o ruído. Quando tá ligado na tomada, é muito ruído, é horrível. É meio que insuportável você tocar. Mas, ainda dá pra você tocar em ambiente aberto. Por que que dá pra você tocar em ambiente aberto? Porque em ambiente aberto tem o barulho do carro, tem o passarinho que tá cantando, tem não sei o quê. Então, esses barulhos acabam, essas frequências naturais, acabam escondendo um pouco do chiado que tem na caixa. Mas, pra você tocar num estúdio, sem chance. Não dá pra tocar pra gravar no estúdio. Ela não reconhece pendrive acima de 4GB também. Então, se você tiver um pendrive com 8GB, esquece, porque ela não vai ler. Eu já tentei fazer ela funcionar com pendrivezinho de 8GB, não vai. De 4GB pra baixo vai. Cartão de memória eu não coloquei maior que 4GB. Eu usei só um de 4GB. 4GB foi legal também. O Bluetooth dela não é compatível com todos os celulares. O meu é o Moto G. E o Moto G não funciona com ela nem a Paula. Eles não se encontram, não reconhecem, tá? Eu não sei se é algum problema de configuração. No manual não fala nada. Mas, eu não consegui acessar pelo Bluetooth com o meu celular. Outro ponto fraco que eu acho horrível é que não tem assistência técnica no Brasil. A Ecopower era uma marca lá de fora, uma marca de baterias. E que se arriscou na caixa aqui e foi muito bom. O trabalho deles foi muito bom. Mas, infelizmente, se der um problema, você vai ter que levar num técnico. E talvez esse técnico possa consertar. E uma coisa que eu achei ruim foi não ter canais separados com microfone. Então, você pega o microfone verde e o microfone rosa. Isso daqui é só pra diferenciar um do outro. Porque você aumenta o volume e aumenta dos dois. Você abaixa o volume e abaixa dos dois. Quer dizer, você aumenta e abaixa, abaixa dos quatro. Porque os outros de baixo também. Então, o violino fica na mesma altura do microfone. Se eu quiser abaixar um pouco o microfone pra aumentar o violino, eu não consigo. Porque eu vou usar uma entrada de microfone e ele vai aceitar os comandos do microfone, tá? Esses são os pontos fracos que eu achei nessa caixa. Considerações finais. Se for pra tocar na rua, com violão, guitarra ou até com teclado, cara, fica muito legal. É muito bom. O volume dela é bem alto e dá pra tocar numa praça, assim, de boa. Como eu falei, eu toquei numa praça. Pra quem conhece a cidade de Suzano, tem uma praça chamada Praça de uma Pessoa. Que é a praça da igreja, que fica bem no centro de Suzano. Onde tem carros que passam em volta da praça o dia inteiro. Tem um comércio em volta, que é açougue. Com os caras com uma caixa dessas aqui fazendo propaganda. É loja de bebê, sapato, é um monte de coisa lá fazendo barulho. E a caixa ficou boa, ficou legal. Então o pessoal que tava ali, que tava ouvindo bem. Né? O pessoal que tava longe, conseguia ouvir. Lógico que tinha interferência do ambiente, tá? E o que eu achei legal também foi os dois pontos que eu achei muito louco. Foram o valor dela, que é bem legal. Embora as outras coisas não funcionem tão bem. Mas é bom, tá bacana. E a facilidade dela carregar também, né? De ser carregado. Cabe no porta-mala do carro. É um falante de 12 polegadas, tá? Ah, eu esqueci de falar dessa fita aqui também, ó. Que é os ledzinhos. Tá? Ah, outro ponto ruim, cara, é essa mulher que fica falando. Toda vez que você muda de rádio, qualquer coisa, fica essa mulher falando. Esses ledzinhos aí pra dar um charminho de noite. Então, você tá tocando lá, fica esses ledzinhos piscando aí, que é bem bacana. Achei legal. Tá? Então, é isso daí. Se você quer o meu conselho, se você vai tocar na rua, numa praça e quer uma caixa dessa daqui, beleza. Agora, se você quer pra ouvir música e com qualidade na sua casa, ou você quer usar pra tocar na sua casa, cara, não vai compensar. Vai compensar pra você trabalhar na rua, tá? É bem legal, é bem versátil. Funciona no carro e tudo mais. E é isso daí. Esse daqui é o review. Deixe seus comentários aí pra mim. Quero saber o que você achou. Se, de repente, você tem uma ideia legal aí também pra usar com essa caixa. De repente, você contribui pra mim, pra poder estar fazendo isso também. E, de repente, você teve uma ideia pra você aí também. Compartilha essa ideia. Ah, e se eu vou usar a minha caixa, eu vou comprar uma dessa e vou usar pra colocar no banheiro lá de casa. Sei lá. Fala aí o que você acha aí. Faz seu comentário. E é isso daí. Pra você ver mais reviews. Tem as minhas videoaulas aí de teclado, violão, violino. Violino não. Violino é o Renan que toca e ele não dá aula. Mas tem violão, tem guitarra, tem... Vai ter aula de trompete, chofar. Se você quiser ver vídeos sobre esses assuntos, sobre os equipamentos eletrônicos aí que tá chegando pra mim, pro meu pessoal, é só se inscrever aqui no meu canal. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha bacana e compartilha com os seus amigos, tá? Então, ficamos aqui. Até o próximo vídeo, até o próximo review. Falou. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.